O Marinho entrou também, faltou a gente caprichar um pouquinho mais né, e as vezes que a gente acertou o gol, o goleiro estava bem posicionado né, mas eu acho que valeu a dedicação, o empenho do time, não tivemos, não demos chance para o Vitória achar o gol né, não tem uma bola ali no final agora, mas acho que a equipe se comportou bem né, só que o futebol, a gente jogou a bola na rede, a gente queria ter alguma vantagem né, mas não tem nada decidido né, a gente vai jogar fora também, nossa equipe se comporta bem também jogando fora de casa, já mostramos que temos condições de desempenhar o nosso futebol também jogando fora, vamos para lá, vamos, está tudo igual ainda né, não tem vantagem deles de empate de 0 a 0, então o jogo permanece igual e tem mais um segundo tempo aí. uma certa vantagem para fora de casa, mas lutamos, porque não faltou determinação, eu creio que foram detalhes ali, um chute meu, o goleiro defendeu, outras bolas que tivemos, enfim, procuramos desde o início, eles souberam jogar também pelo resultado, tanto é que não tiveram nenhuma oportunidade, mas agora é, a gente busca o resultado lá fora. aí no momento ali, eu acho que ele bateu a cabeça, eu acho, porque ele achou que eu vim lá do outro lado para trombar com ele, em nenhum momento eu vi trombar com ele, eu nem vi ele aqui né, então é, estava com a cabeça quente também, mas já passou. noite brilhante cara, né, fez quatro defesas na minha opinião ali, que eram quatro gols nossos, então agora é levantar a cabeça, não podemos lamentar, não temos nem tempo, na sexta-feira a gente já viaja, com a determinação e com o objetivo que trazer a classificação para casa. Ah, o pessoal ali na zaga tá fora, né, o pessoal tava pendurado, né, será que tem o pessoal à altura? Rapaz, é que nem planejamento, vocês viram o grande futebol aqui, que os jogadores que foram para o Acaju, contra o Confiança fizeram uma grande partida, então independente de quem tá fora, temos jogadores pra suprir essas ausências, tem Sandro, tem Cardão, tem o Hélio, tem jogadores de potencial lá em cima, pra suprir a ausência do Gilvan, do Charles, de quem seja, tanto no meio campo como na frente também, então é um grupo muito forte, um elenco muito forte que foi montado, então independente que eles tão saindo, mas entra jogadores com qualidade. 90 minutos e a gente poderia ter dado essa alegria, mas trabalhar na semana, sábado é um jogo difícil, mas mesmo jeito que eles vieram aqui e jogaram por uma bola, a gente também pode fazer um grande jogo lá e ir pra final.